Bom, vamos continuar então Cara, de novo Dirty little beasts O que você tem que dizer que é tão importante, escrechando todo o tempo? Odorys, eu posso tentar Eles vão te dar uma razão para gritar quando você está na Bastion, você vai ver Eles vão te curtir muito bem Por lá Isso funcionou Eu vou te dar uma razão para você Eu vou te dar uma razão para você Eu vou te dar uma razão para você Porque é muito tarde para você Eu vou te dar uma razão para você Eu vou te dar uma razão para você Mas não se preocupe E todos os outros vão ser salvados Ei! Não deixe de pôr eles na água Eles vão acabar com o outro lado Nós ainda não podemos pôr eles lá Porque ele morre Isso é Você está feliz que você ainda pode pôr algo Isso é Isso é I could lure the rats away from the bridge. The guard, I must make you move away from the light. The guard, I must make you move away from the bridge. That sound came from over there, didn't it? Again, it can't be. I need to see this. I need to start shielding. Why are they still here? The abysanguis cages. This is not just an evacuation. We're all going to get ill hanging around here. Passing it on from one sick bloke to the next, right up to the Grand Inquisitor. There will be no one left. Shut the fuck up. Stop crying. I don't want to hear another peep out of you. Nothing. I don't want to hear anything. I don't want to hear another peep out of you. I'll have to do my own way now. It's one of those alchemist cards. There must be something useful in it. I can't hear a little bit. I don't want to hear a little bit of a little bit. Não, não, não Pode ser um item importante Mas... Está na hora Pera aí galera, está errado Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Isso é um domingo Come on, be brave. The university must be close. Tomou a água infectada, foi... Get away! Get away! I'm alive! I'm still alive! I'm still alive! I can't wait! I'm still alive! Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Bom, tem um enigma aqui, percebi isso. É lá mesmo É lá mesmo O livro? O sanguinis itinera? Eu acho que de cima pode até ter uma chance de eliminar, mas eu vou por baixo mesmo. Vamos estudar o... Os inimigos aqui. Aquele cara pega o iris prevenido. E aí, beleza. Não tem como, galera. Vamos ver se consigo matar ele. Calma. Dei sorte, hein? O importante é ter pego o alquimista. Aqui é a mais metida brabão aí. Vamos ver. Isso deve fazer coisas um pouco mais fácil. Isso parece muito melhor. Vamos lá. 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 O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Onde está você? Você veio de lá, eu tenho certeza. Onde está aquele diabo escondido? Eles estão agora. Vamos. Muito fácil. Agora preciso tirar eles de lá. Vamos. 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 Vai acabar cobrindo tudo? A parte aqui foi detonada Perdão, Blacksmith. Tem trabalho esperando você. Nós realmente estamos pegando o barro de Vitali. A luta como um prigão... Um príncipe. Ah, bom. Talvez que finalmente abriam essas portas. Como de Deus os ratos fizeram isso? Imagina a força que você precisa para passar por essa grandeza. Eu posso imaginar o que vai fazer com a sua mão. A caixa não tem mais uso. Eles colocaram isso, não você vê? Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, pequenos bambinos. Vamos ver. Be careful. Não há nada aqui. Todos se calem. Não há nada. I can't get past. I have to get the rats out of the room. Não há nada aqui. 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 não há nada aqui.